E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos para vocês aqui. Mas antes de mais nada, cara, se você é novato aqui ou se você já frequenta direto o Aftermath e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É fundamental que a gente aumente o número de inscritos no canal para que a gente consiga desbloquear várias coisas bacanas aqui no YouTube para a gente poder gerar mais conteúdo de qualidade. E se você quiser colaborar com o Aftermath na criação de conteúdo, na descrição do vídeo tem um link para o nosso financiamento coletivo no PicPay. São três formas de você poder ajudar o Aftermath e em todas elas tem um sorteio de jogo no final do mês para quem apoiou durante aquele mês. Só para você ter uma ideia, quem é virar apoiador no mês de julho, independente do nível de apoio, vai participar do sorteio disso aqui, de um Railroad Inc. e de um Seven Wonders Duel maneiríssimo, cara. São dois jogos bem legais para você poder participar nesse mês. E se você escolher o nível compad e o nível brother, além de participar do sorteio desses dois, vai participar de um sorteio de um Tigris e Eufrates e de um voucher da Turnos, que é uma loja maneiríssima, que faz caneca, faz porta-dado, camisa, umas bolsas iradas, e um voucher de R$100. Vão ser dois sorteios esse mês. Um sorteio do Tigris e Eufrates e um sorteio do voucher da Turnos. Ou seja, é um monte de sorteio bacana para quem é apoiador. E isso porque ainda nem chegou os kits da Gorilla 3D para a gente sortear esse mês. Então vai ter no mínimo aí, cinco sorteios para quem virar apoiador do Aftermath esse mês, no nível compad e no nível brother. Então corre na descrição, clica lá, escolhe um plano e colabora com a criação de conteúdo do Aftermath. No último vídeo eu comentei sobre as novidades do Aftermath, novos conteúdos que a gente vai criar com relação a gameplay de jogos digitais, de tabuleiro. Então se você não viu, corre aí, vai lá atrás, vê esse vídeo que ficou bem maneiro. Chega de papo e vamos começar ali as perguntas de hoje. Lembrando que a prioridade para participar do programa é de quem é apoiador do Aftermath. Quem apoia participa do grupo de melhores amigos no Instagram. E eu abro para enviar as perguntas antes lá do que eu abro para quem só é seguidor do Aftermath no Instagram. Então se você quer que a sua pergunta seja lida com certeza aqui no Conselhos Lúdicos, é só virar apoiador do Aftermath em qualquer nível que você já tenha a sua prioridade aqui definida, beleza? Então vamos começar pelos apoiadores. O Daniel, que é apoiador aqui do canal, ele mandou a seguinte pergunta. Fabrício, você acha que jogos com pouca interação ainda conseguem ser divertidos? Claro, cara. Tem um monte de jogos sem interação e com interação baixa ou quase nula que são bem maneiros. Ningspan, Gizmos, tem um monte deles por aí, cara. Então não tem essa coisa de que interação é sinônimo de diversão, não. Tem muito jogo ali que é meio solitaire, que você joga com seus amigos, mas ele é meio solitário, que funciona bem e é bem divertido. Então tem sim, tem vários por aí. Isaac, o Isaac já participou de todos os conselhos lúdicos do canal. Quando teve a opção de virar apoiador do canal, ele já virou apoiador. Ele sempre manda uma pergunta. E a pergunta dele hoje, não que as outras não tenham sido interessantes. Essa aqui é bem interessante, porque em outras comunidades, se você manda uma pergunta dessa, tu vai virar piada. As pessoas vão rir, vão fazer piada com o que você perguntou. Mas o que o Isaac fala aqui, que a pergunta dele é bem pertinente e eu vou explicar o porquê. Ele fala aqui, Olá Fabrício, beleza? Beleza, Isaac. Eu tenho o Terruti Wakam, o jogo novo aí que saiu pela Bucaneiros. E gostei muito dele. Vale a pena pegar o Horti Soken? Cara, isso faz muito sentido, porque tem uma galera que acha que quando a temática é parecida, você não precisa ter aquele jogo, porque a temática é parecida. Aconteceu muito na época de que zumbi, era tudo que era jogo que era lançado, era sobre zumbis. Saiu um jogo chamado Zipocalypse, e muita gente não comprou, não participou do financiamento coletivo dele, porque preferia participar do Zumbicide. Só que ele é um jogo completamente diferente. O Zumbicide é um jogo de porrada-tire-bomba, né? Tu sai largando o dedo ali, tem que explodir tudo. Enquanto o Zipocalypse, ele era um jogo de sobrevivência. Você tinha que proteger o seu abrigo, pegar recursos, se alimentar. Era bem bacana o jogo, era uma outra pegada, mesmo sendo de zumbi. E esse exemplo que ele fez, do Terruti Wakam com o T-Sulkin, é super importante. Ainda mais pra quem tá começando. Você tá chegando agora no hobby, o que muita gente faz, porque eu fiz isso lá atrás, eu separava por temática. Ah, jogo medieval, jogo futurista, e ia pegando desse tipo de tema. O que na verdade não é maneiro. O maneiro é você separar por mecânicas, por categoria de jogo, que você mais curte, e pegar esse tipo de jogo. Então, Isaac, respondendo a sua pergunta, vale a pena pegar o T-Sulkin? Ele é um jogão, é um jogo muito bom, e é completamente diferente da proposta do Terruti Wakam. Outra pergunta aqui do Daniel. Você acredita que uma coleção precisa de clássicos? Quais seriam eles, na sua opinião? Cara, numa coleção, eu não gosto muito de falar de coleção, né? Porque parece que você só coleciona e não joga. Vocês sabem que a política do Aftermath aqui é botar jogo na mesa. Mas na sua ludoteca, na sua luderia, eu acho que você tem que procurar um clássico que tenha a ver com o estilo de jogo que você gosta. Então, por exemplo, um clássico que eu tenho na minha coleção é o El Grande, porque eu gosto muito de controle de área, e o El Grande é o clássico de controle de área. Então eu tenho ele na coleção. Então, se você tiver alguma mecânica que seja favorita a sua, procura ver o clássico daquela sua mecânica e tenha ele na coleção. É tranquilo. Não tem muito mistério. Só não entra nessa de que, ah, eu tenho que ter pra falar que eu tenho. Compra se você gostou pra jogar. Se quiser, experimenta antes. Agora tem um monte de luderia, de bar por aí, que você pode jogar e testar os jogos. Teste o jogo e depois você diz se você curtiu ou não. Agora aqui do F. Maluf, outro apoiador do canal, bem das antias também. Seu grupo já alterou alguma regra de algum jogo porque achou que a original é quebrada? Cara, se a gente jogou um jogo que a gente achar que é quebrada, a gente simplesmente não joga mais. Põe pra vender, se livra dele e tal. O que a gente faz é, às vezes, criar regras pra seleção de objetivos, pra dar um pouco mais de randomicidade no jogo. Mas de mudar a regra de gameplay mesmo, de mecânica principal, não, cara. Se a gente vê que tá quebrada, é porque o jogo tá errado, tá com defeito. A gente se desfaz dele, vende e bola pra frente. Agora aqui do Bernardo, o Bezudo, brother nosso, que tá sempre com a gente aí nas lojas, na estante, na Game of Bords. Acha que o mercado brazuca de jogos vai dar uma estagnada após o boom dos últimos dois anos? Cara, só vai depender da economia. Se a população ainda tiver grana pra comprar jogo, eu acredito que vai continuar fomentando e acontecendo. A gente não tem como negar que nos últimos dois anos teve muito lançamento no mercado. Mas a galera tem sabido aí filtrar o que realmente vale a pena ou não. Tanto que tem jogo aí encalhado pra cacete nas estantes das lojas aí, nos estoques das editoras. Então quando o jogo não é bom, o jogo não vai vender. Então eu acredito que a gente possa ter um problema com esse boom se a economia nacional do Brasil não der uma melhorada e a galera não tem a grana pra continuar comprando do ritmo que os jogos estão sendo lançados. E outra pergunta aqui do Bernardo, pra terminar aqui, é a parte dos apoiadores. Que tema ainda não viu e gostaria de ver num jogo? B, eu já respondi isso lá atrás, num conselho de lúdito lá atrás. Eu não me lembro na verdade o que eu respondi, mas se você for dar uma olhada, tem ele lá. O que eu tenho muito me animado recentemente é temas que tenham a ver com o Brasil. Então por exemplo, tem algum tema sobre a guerra do Paraguai, sobre as guerras que teve no Brasil. Eu vi recentemente aquele documentário do Netflix, né, Guerras Brasileiras. É sensacional, a gente, são cinco episódios, esses cinco episódios daria pra fazer cinco jogos facilmente. Então eu gostaria mais de ver jogos com temática nacional, de ver os designers nacionais lançarem jogos bons de temática nacional. Então fica minha torcida aí pra ver esse tipo de tema. Agora a gente vai começar a ler as perguntas da galera que mandou e que é seguidora do Aftermath no Instagram. Lembrando que o programa tem ali 10, entre 10 e 15 perguntas. Não vai dar pra ler a pergunta de todo mundo e responder aqui. Se você ficar de fora, fica ligado pra mandar pros próximos conselhos lúdicos. Se você mandar entre os primeiros, você pode participar do próximo, beleza? Então vamos começar aqui. Jogo com miniatura precisa de insert? Cara, pra mim jogo nenhum precisa de insert. Pra mim o jogo só precisa de insert se o insert tiver alguma funcionalidade pra agilizar o setup ou o gameplay do jogo. Então, por exemplo, o meu Terraform Mars, que tá aqui, ó, esse jogo aqui, ó, pá, pá, pá. Eu tenho insert da Bucaneiros porque ele agiliza absurdamente o setup e ajuda absurdamente no gameplay. Pra você colocar ali os cubinhos certinhos no seu tablo e não ficar bagunçado. Se tiver insert pra um jogo que facilite a sua vida com relação a isso, né, que te ajude ao fazer o setup e a jogar melhor, aí vale a pena ter. E tirando isso, eu não sou um cara que investiria grana em insert sem ter uma contrapartida dessa. Jogo indispensável na coleção de qualquer um? Cara, isso vai depender muito de cada pessoa. Eu não sei se você é novato, se você acabou de começar no hobby, não existe um jogo que é obrigação pra todo mundo. Isso vai depender muito do estilo de jogo, da mecânica ou da categoria de jogo que você curte. Então o que eu recomendo é que pra você, pra responder essa sua pergunta, você tem que saber primeiro qual é o teu tipo de jogo preferido, qual é a sua mecânica preferida, por exemplo. A minha mecânica é controle de área favorita. Então eu já até respondi agora ali atrás. O jogo indispensável na minha coleção é o El Grande Big Box. Eu tenho a caixona grande com todas as expansões, é maneiríssimo, é sensacional. Então esse jogo pra mim é o indispensável. Bem rapaz, essa pergunta aqui, ela é bem interessante e ela é um pouco polêmica, mas é bem legal, vamos bater um papo sobre ela. Quando o hobby passa a ser vício de compra? Cara, isso acontece muito com quem tá entrando no hobby. O cara acabou de chegar, ele olha ali, ele quer comprar tudo que tá disponível. Ele quer comprar todos os jogos que tem na coleção, falar que tem aquilo e tal. Eu penso que deixa de ser saudável quando você compra mais jogo do que você joga. Não tô falando jogar o jogo ou jogar vários jogos, mas jogar semanalmente. Então, por exemplo, você compra cinco jogos por mês, mas se reúne duas vezes por mês pra jogar, você tá comprando mais do que você poderia jogar. Então, pra mim, aí já tá meio, não tá maneiro. Você já tá meio que viciado em comprar jogo, comprar jogo, querer jogo, querer jogo. Até porque o jogo vai ficar ali, depois tu pode comprar, sai uma reimpressão e você compra, ou compra um usado mais barato depois. Enfim, pra mim o pensamento é esse. Hoje eu jogo, no mínimo, duas vezes por semana. Jogo com a Fiel um dia da semana e depois eu jogo no final de semana, na sexta ou no sábado, em alguma loja. Às vezes um ou outro não acontece e eu acabo jogando uma vez por semana. Mas a minha média tem sido duas vezes. Tem semana que eu jogo três, quatro vezes. Jogo de quinta a domingo. Entendeu? Então, geralmente a minha média é de duas vezes por semana. Se eu comprar oito jogos por mês, eu tô na média do que eu jogo. Então, teoricamente, eu poderia jogar os jogos que eu comprei dentro do tempo que eu dedico pra jogar. Então, pra mim, a conta é essa. Quando você compra mais do que você joga, eu acho que você já tá meio viciado em comprar jogo e não em jogar jogos. Como fazer seus amigos perderem o medo de jogar um jogo mais pesado? 80% desses casos, a culpa é do gamer. Do cara que tá levando os jogos pra galera. Do robista. Por quê? O robista, ele compra os jogos e ele quer mostrar todos os jogos pros amigos dele. Então, ele acaba mostrando os jogos mais levezinhos e depois ele quer jogar aquele jogo mais tarja preta que ele gosta. Um Lisboa, um Terraform Mars, um Gaia Project, um jogo mais pesado. E ele quer empurrar isso pra galera. Cara, se você é robista e seus amigos não são, eles não têm aquela coisa de ficar jogando sempre, você tem que conversar com eles sobre qual é o tipo de jogo que ele mais gosta. Por exemplo, eu nunca vou levar um jogo pesado pra jogar com meus amigos de infância que não curtem, não é que não curtem, mas não tem o hobby de jogar jogos de tabuleiro direto, cara. Eu vou levar os jogos mais leves, Family Games, Party Games, pra jogar com eles. Vou deixar os pesados pra galera que é a mais, que curte o mais pesado. Então, se o seu grupo de amigos não curte isso, nem força. Porque se você pegar um jogo pesado e botar na mesa, o pessoal não vai gostar e é capaz nem de querer jogar depois nada de novo. Ah, não vou jogar não, tô com dor de cabeça, vai meter essa. Então, robista, por favor, para de querer ficar empurrando jogo pesado pra quem só curte Family Games. Vai conhecer outras pessoas que querem jogar jogos pesados que nem vocês, cara. Nos grupos que eu participo no WhatsApp das lojas, tem uma galera que curte Tarja Preta e joga Tarja Preta todo dia da semana. Tem sempre uma mesinha de Gaia, uma mesinha de Lisboa, de Terra Mística e de um monte de jogo, cara. Então, a minha dica é essa. Se o seu grupo não está pré-disposto a jogar jogo pesado, não força. Porque se você forçar, pode ser pior e você simplesmente ficar sem grupo pra jogar. Fabrício, você acha que a Grock vai superar Galápagos? Cara, eu não acho não, não sei nem por que você tá achando isso. A Galápagos, ela tem por trás a Asmodi, que é a maior do mundo, cara. E a Grock, ela é uma junção da Ludofá e da Mandala, né, que são duas editoras brasileiras. A Grock tem lançado muitos jogos bons mesmo, jogos bem bacanas. Então, tem um portfólio legal, mas por trás da Galápagos tem a Asmodi. Saiu uma matéria recentemente, acho que foi na Veja São Paulo. A Galápagos, cara, movimenta 16 milhões por ano. E o mercado brasileiro, eu falei sobre isso no vídeo do Diversão Offline. Quem não viu, vai lá atrás e vê o vídeo que eu falo sobre o fim do Diversão Offline no Rio de Janeiro. O mercado nacional movimenta ali 35 milhões por ano. No máximo 40 milhões. 16 milhões estão na mão da Galápagos. Então, cara, eu não faço um comparativo de força. Comparativo de portfólio a gente pode fazer. Eu gosto, hoje eu gosto muito do portfólio do que a Grock traz. O Gaia Project é o meu preferido, o Viticulture tá ali. Mas, amigo, vem a Galápagos com um portfólio absurdo. Tigres e Euphrates, o Railroad Inc, que é um joguinho que bomba na mesa com todo mundo. Sacou? O Rick Holt, cara, que é um jogozinho bacana também do Uvi. Então, tá ali brilhando. Mas, em termos de ultrapassar, tá com Asmodi, cara. Asmodi é gigante no mundo inteiro. O que fazer com aquele amigo, entre aspas, que vive reclamando do jogo que a turma sempre escolhe? Cara, para de chamar pra jogar, meu irmão. O cara reclama de tudo, para de chamar o cara pra jogar. Na minha fiel, cada semana um cara escolhe um jogo. Então, tem a semana do Henrique, a semana do Guilherme, a semana do Márcio e a semana do Fabrício. Cada um escolhe um jogo e é aquele jogo que a gente vai jogar. Agora, se você escolhe um jogo pra jogar e o cara fica de mimimi, porra, ele não é teu amigo. Amigo é aquele que tá, porra, pra jogar a prada que o maluco quer. Acabou. Então, na fiel, a gente faz isso. A gente até, às vezes, abre uma data... É... Abre uma data pra, por exemplo, jogar um jogo que um outro amigo quer. No final de semana, durante o Se Joga, o Lucas Amiune, que trabalha na redação do Aftermath, aquele roteirista do Aftermath, ele, que é meu amigo também, ele não faz parte da fiel, ele é de outro grupo. Mas ele é amigo de Monga e era da fiel também. Aí ele comentou com a gente que ele queria jogar o Rising Sun. Aí a gente colocou no grupo da fiel, então já existe a possibilidade de a gente jogar um Rising Sun, porque ele tá afim de jogar. Então a gente abre uma exceção, porque um brother nosso que ia jogar, vão pegar ali. Mas, teoricamente, teoricamente não, praticamente, é... Cada semana, um integrante da fiel escolhe qual jogo que vai ser jogado. Faz esse rodízio com vocês aí. Cada semana, um escolhe um jogo. Não tem que ser também um cara só que fica impondo o jogo que todo mundo vai jogar. Cada um escolhe um, põe na mesa e se diverte. E se o cara é chato, o cara fica nessa, meu irmão. Chama o cara, mas não, vai arrumar outra pessoa pra jogar contigo. Qual o jogo Family mais desafiador e estratégico? E qual euro me indica pra começar nos euros? Cara, jogo Family, ele não é desafiador nem estratégico. Talvez estratégico, mas desafiador não é. Senão ele não seria Family Game. Family Game, ele é mais tranquilinho ali e tal. Eu recomendo de estratégia... Primeiro, eu recomendo o seguinte. Veja o top 10 de Family Games que eu fiz aqui no canal. Lá eu listo meus 10 preferidos. Eu recomendaria você pegar o Ticket to Ride Europe. Ele tem variação estratégica ali, de rotas, dança da estação. É bem bacana. E sobre um euro de entrada pra você começar a jogar. No mercado brasileiro, a gente tem o Viticulture, que pra mim é o melhor euro de entrada de todos. Tem o Invasores do Mar do Norte. Também é um bom euro de entrada. E tem também o Stoney Age. Também seria um bom euro ali pra você começar a entrar nesse mundinho. Agora vamos pra última pergunta aqui, ó. O que fazer com aquele jogador vingativo? Que deixa de ganhar o jogo só pra se vingar do amigo. Meu irmão, dá o troco na próxima, maluco. Na minha galera é que é assim. Quem piranha um, piranha o outro. Tu anota no caderninho ali, guarda na mente. Anota no celular. Na próxima tu dá uma sacaneada nele. É assim. É assim que é o grupo bom. Geral se piranha, não sei o que. Quando acabar, tá todo mundo comendo hambúrguer, comendo pizza, tomando refrigerante junto. Então, o cara é vingativo? Um dia tu dá o troco, maluco. Ele vai aprender. Vamos ver se ele vai continuar fazendo essa parada contigo. Já tive várias mesas com os desgraçado que faz isso. Na sexta-feira passada, maluco, eu tava jogando No Tanks pra fechar a noite lá na Estante 42. Porra, o Lucas Amelico, meu grande brother, me deu uma piranhada no No Tanks, cara, que me quebrou. E, meu irmão, toma aí, tamo junto. Então, jogador vingativo, dá vingança também, dá o troco nele, se prepara. Tu não precisa ficar dando o troco toda hora se você não souber, mas prepara um troco ali, quando o cara demora, tu vai lá e, pau, dá uma sacaneada. Bem, rapaziada, a gente termina por aqui as perguntas, mas antes, se liga só. Na descrição do vídeo tem um link pros patrocinadores do Aftermath. Você pode virar apoiador do PicPay, participar do sorteio dos jogos que eu mostrei lá no início e também pode ir no site dos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja online e uma loja física na Tijuca, no Rio de Janeiro, com espaço maneiríssimo pra jogar jogos de tabuleiro e que colabora com o Aftermath, com os jogos que a gente sorteia aqui no canal. E tem a Turnos, que é a nossa parceira também sensacional, que fornece camisa, que em vários eventos aqui do Rio de Janeiro, as camisas que eu uso são da Turnos, cara. Então, na descrição do vídeo tem um link pros dois. Vai lá, dá uma moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se você não se inscreveu lá no início, inscreva-se agora e fortaleça o canal. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho